Eu vou ir pelo alto aqui, é lógico Vai, velho, águia não, águia não, águia não, águia não Vai fora Caramba, mano Galera, pensa no medo que eu estou nele Eu estou com medo pra caramba Eita, não acredito nisso não Pelo amor de Deus Vai fora, vai fora Vai fora, vai fora, vai fora Ah não, galera, dois leopardos, mano, aí também não, né Fala, galera, beleza? Estamos de volta aqui no Far Cry 4, galera Para mais um episódio aí da nossa série aqui, né, mano E eu estou aqui no Monastério, galera Onde a gente terminou no último episódio E hoje a gente vai fazer uma missão do Lodinos, ó, já apareceu a marcação aqui no mapa Olha que aqui está tudo bloqueado, cara Mas a gente vai lá assim mesmo, vamos tentar ir lá, né, galera? Se você não viu o último episódio, mano, que foi uma puta de uma missão muito difícil O link dele vai estar aí na descrição para você estar dando aquela conferida lá Além do episódio ter uma missão difícil, tem uns cachorros desses doles aí do mato E o urso que não deixava em paz de jeito nenhum O urso quase me matou, cara Confere lá que está top esse episódio, mano Vamos pegar essas plantas aqui, galera Que a gente vai precisar delas Para fazer seringas de cura, né? Eita Carreia um pouquinho Aê Boa Nossa, tem muita planta aqui mesmo, galera Se você é novo aí no canal Eita, tá, tá, tá Se inscreva-se aí Seja muito bem-vindo, cara Mano, vou pegar a pele desse bicho Iac Ai, agora ele tá correndo Caramba Queria tanta pele de Iac Ai, vai atacar o senhor lá, velho Ai Caramba, velho Ele atacou Ai, 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 agora Ai, 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 ai Caramba, calma, bicho Calma, calma Não te fiz nada Ai, ele vai matar Ele não vai deixar eu correr, não Ui Você é louco, mano Cadê ele? Cadê ele? Deixa eu me curar aqui Olha lá ele me olhando lá Nossa, velho Isso é um boi Sei lá, que que é isso? Nossa, que bicho otário Quase matou a gente Por isso que eu vou te matar Por isso que eu vou te matar, ó Não adianta fugir Toma Priado Aquele dali não Eu quero ele, mano Eu vou matar ele Porque eu quero minhas flechas, mano Quero minhas flechas Ah lá, ó Aqui não, rapaz Aqui é bom de mira Você é louco Ai, tem cara do caminho dourado Do exército real aqui Quero todas as minhas flechas São três flechas E como é que eu passo pra esfolar ele? Não tá dando pra esfolar Deixa eu me curar aqui primeiro Tem alguém do exército real aqui, velho Eu tenho certeza Aí, ó Vamos esfolar ele Fazer um churrasco hoje Um churrasco de yak Beleza, galera Agora vamos partir lá pra missão do Lóginos, cara A gente vai ter que passar por aqui, ó Eita, 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 eita Ah, sabia Sai fora, águia Rapariga Caramba, velho Não vou pegar um carro desse Que a pé nesse mundo aqui Não dá pra ficar, não, mano Eu quero pegar essa plantinha aqui, pô Aí, vamos pegar essa planta vermelha aqui A parada é que eu não sei criar seringas de cura, velho Como que é que cria, mais ou menos? Não sei onde cria seringas de cura Opa, tem alguma coisa pra gente criar aqui, ó No menu de criação É, bolsa de jogáveis Duas peles de yak Beleza, agora a gente fez isso de Três peles de Dolly E olha que eu matei Dolly pra caramba No último episódio, né Mas tá de boa Deixa eu pegar Minha doze aqui Aqui, ó Outro yak Eita, ferro, velho O quarto tá vazado aqui Que eu não quero brincar com eles, não E aí, bichinho Eles parecem que se você não mexer com eles Eles não mexem com você, não Ah, mano Eu vou salvar o refeio Aí, aí, aí Caramba, que isso Mata o refeio, não Mata o refeio, não Ai, ai, ai Caramba, velho O cara não morre, não Agora eu tenho que correr Que esse daqui também tá com doze, ó Ah Salvei o refeio Só que agora tem esses aí Atrás de mim, velho Deixa eu vir, deixa eu vir, deixa eu vir, ó Cair aqui na pedra já Ele tá ali embaixo Caramba, velho Ai, que ferro Toma, viado Desgramado Cadê o outro Cadê o outro? Cadê o outro? Não vou morrer pra esses caras não, galera Cê é louco, mano Cadê, cadê, cadê? Viado, atacou uma granada Caramba, velho Quase que eles me mataram agora Eita Eita Ferro, velho Deixa eu Desamarrar o senhor aqui, ó Pode ir embora Eu tinha certeza de que já era Fico te devendo essa Cês me devem tanto Que se vocês fossem parar pra pagar Não sei nem o que vocês iam fazer Tem um baú por aqui Ah, aquele aqui, ó Velho, eu quero saber O que é que Eita, tem mais soldado, velho Tem mais soldado Cadê ele? Cadê ele? Já era pra ele Já era Galera, vamos subindo aqui, galera Eu quero ir lá pra missão do Lorde Só que eu quero saber O que é que tem que ir aqui, ó A gente só não pode encontrar um urso Igual no último episódio, né Saiu ontem aí, galera O último episódio Se você não viu, mano Confere lá, entendeu? Tá top Foi por aqui, assim, que o urso me atacou Acho que foi do outro lado ainda Caramba, velho O Lorde não está a quantos metros aqui? 500 metros? Eita Nossa, velho Ai, ai, ai Deixa eu recarregar Que você vai ver agora Mostrar agora Eu quero fazer uma covardia Com esse cara Olha o que eu vou fazer, galera, ó Vou soltar o tigre O tigre vai pegar ele, ó Quer ver? Olha lá, olha lá É ele, tigre Ai, tigre É ele É ele É ele Ai, caramba Vai morrer eu e o tigre Caramba, velho Nossa, o tigre era pra pegar ele E vem em mim, mano Vou aproveitar e pegar a pele dele, então Tigre tá Traíra, mano Ah Olha, tem uma parada ali pra gente voar, galera Tem muito soldado aqui, mano Tem muito Vou voar nessa parada aqui Pô, cala pro Lorde no vlog Pra gente fazer a missão Ah lá, os caras até me acharam já Tô aberto, né? Vamos vazar, mano Qualquer coisa que a gente só desce o dedo Assim, ó Tamanho dessa santa aqui, velho Sei lá o que que é isso Santa, né, não Parece mais um bonde Sei lá que monja é santa Eu não conheço, não entendo Mas eu sou o dedo Quatrocentos metros Que isso Fortalezas Fortalezas são forças avançadas Sobre proteção E com mais tropas E melhores defesas Convide um amigo Para jogar no modo cooperativo E acabem com a fortaleza E acabem com a fortaleza juntos Ou use seus emblemas De armas de aluguel Para convocar o mercenário De reforço E equilibrar a chance Emblemas de aluguel Armas de aluguel A gente já sabe Mas eu não vou tentar tomar ela agora E ela é bonita, hein, galera A fortaleza ali é bonita, hein Olha o urso, cara Olha o urso Eu tava com a gente aí no último episódio E a gente passou a perda Eu vou tomar uma fortaleza agora Aqui sozinho Sem ajuda E aí, amiguinhos Como é que vocês aí, ó Aí, aí, aí Eu vou bater E agora Onde eu vou? Era ali mesmo Que eu tinha que ir, velho Agora eu tenho que subir, né Beleza Agora eu vou ter que subir, galera Que eu tinha que ir lá no lojo Caramba Ai, ai, ai E a gente tem que ser piloto Pública Realmente pistola Eu acho que é aqui mesmo, galera Vamos aterrissar aqui, ó Dami acharrando Um trenzinho Localização descoberta Esses nomes capetados aqui Tem muita coisa aqui pra gente pegar, ó Tem aquela planta ali Que parece um Casulo Sei lá o que é isso Vamos pegar Tem um baú aqui Desses grandes Que sempre tem, é Mais dinheiro Beleza Que mais aqui Carteira Aqui só tem a shotgun mesmo Tem esse oitão aí Sei lá o que é isso Só 22 Vamos pegar aqui munição, ó Agora a gente tem munição E flecha, cara Eu quero saber Quanto que a gente tem de flecha É flecha Nossa, a gente só tem quatro Nós só temos quatro flechas, galera Mas só de boa Vamos lá Saber qual é a missão do Lodinus aí Oh J Meu filho Estava justamente pensando Que devíamos trabalhar juntos Eu e você E agora A providência Arranjou uma forma Bendito seja o senhor Minha rocha Destra as minhas mãos para o conflito e dedos para a guerra. Isso é dos salmos. Significa, faça o que soldados fazem de melhor, mesmo se for preciso ir para um país sem Deus como este. Como soldados, protegemos nosso povo com nossa disposição para matar. E do que precisamos para cumprir nosso objetivo? De fé. De armas, AJ. De armas. Sem elas, como nós conseguiremos vencer o mar da aflição e acalmar as ondas crescentes? Me ajude, AJ. E o caminho dourado receberá suas armas. Certo. Graças a Deus. O garoto conseguiu enxergar a verdade. Tinha uma remessa. Saindo da montanha de helicóptero, mas ele foi abatido. Preciso que você pegue este rastreador e recupere a remessa antes que o exército volte. O Senhor cuidará do seu transporte. O que você me diz? Amém. Amém. Sermão no monte é o nome da missão, galera. Olha ali, velho. Não acredito que eu vou de IAC, né? Esse bicho me matou agora há pouco. Deixa eu só pegar essa plantinha que tem aqui, ó. A mochila está cheia, galera. A gente então tem que esvaziar a mochila aí, pô. Cadê? A mochila. Vamos descartar isso aqui. Esse elefante. Isso. Eu acho que aí está bom, né? Camisinha, cara. Pelo amor de Deus. Aí, galera. Agora vamos lá para a gente estar indo para a missão lá no... Já esqueci o nome da missão. E para os Himalaias, cara. Pelo jeito é na neve, hein? Agora sim eu vi merda. Caramba, galera. Chegamos aqui nos Himalaias, mano. Ó, se liga. Tudo branco aqui, velho. A gente não está enxergando nada. O rastreador que você me deu diz que eu estou perto de... Sei lá, o que você precisa que eu me... Você é louco, mano. Ótimo. Tome cuidado quando chegar no local do acidente. O exército real deve ter enviado homens para proteger a carga do helicóptero. Acabe com ele se precisar. Ou esconda-se como um gatuno. Beleza, lógico. Diminuí o brilho aqui, galera. Para ficar melhor, cara. Você é louco. Velho, agora eu estou meio que sei lá. Eu só tenho quatro flechas aqui. Com certeza vão ter muito mais soldados. Eu queria ir na calada. Aro-duda. Tá bom. Caramba. Tem um lugar marcado ali para a gente ver. A visão dos inimigos é limitada na nevasca. Use isso como vantagem. Eu tenho que pegar alguma coisa ali, né? Esse que é o problema, mano. Então tá, então. Se a visão deles é limitada, isso vai ajudar um pouco, né? Aí, ó. Já estou escutando voz deles, já, cara. A visão deles é limitada, mas eles não são cegos, não. Vamos subir aqui, ó, galera. Aqui a gente vai ter uma visão privilegiada. Todos os nossos inimigos. Eu creio que sim, né? Aqui, ó. Será que é só aqueles ali? Vamos olhar aqui. Não, aqui, outro aqui, galera. Tá vendo? Eu acho que se eles encontrarem a gente, eles vão chamar a reforça, né? Isso aí é um problema. Pois é. Já vamos pegar nosso arco de flecha, então. Fica parado aí, maluco. Não posso errar, não. Beleza, galera. O primeiro já foi. Agora eu creio que a gente já pode descer no já, ó. Ai, ai, ai. Tem alguém aqui? Caramba, velho. Olha onde tem um maluco. Será que é só eles? Isso aqui eu acho que é de arco. Vamos pegar. Opa, já peguei aqui minha flecha. Beleza. Vou pegar agora... As coisas deles aqui que eu vou precisar. Aí, agora eu tenho uma máscara de oxigênio, galera. Localiza o helipóster. Ah, então não precisa nem de eu entrar aqui não, cara. Mas eu vou. Eu tenho que recuperar minha flecha aqui, ó. Tem mais máscara de oxigênio. Oxigênio. Aqui, ó. Beleza. Só peguei minha flecha aqui. Então bora sair fora daqui, mano. Vamos correr um pouquinho. Ai, velho. Ali, ó. Tá vendo, galera? A gente nem ia ver que eu tava vindo e correndo aqui. Vou pegar minha flecha aqui de volta. Não vou pegar esse negócio não. Senão vai fazer barulho pra caramba. Eu precisava matar aqueles caras ali, velho. Senão eles vão me ver, ó. Isso é de boa. Parece que não. Eu esqueci aí como que equipa a parada. Pra gente encontrar as peças aí do helicóptero. Tô escutando barulho de lobos, velho. Será que tem dobro escuro aqui, mano? Cara, e agora? Como que eu vou pegar o... Aí, ó. Rastreador de objeto. O rastreador de objeto é equipado automaticamente na zona de busca. A luz de indicação pisca de acordo com sua proximidade do objeto. Olha, a luz permanece fixa e se torna verde quando você está na direção do alvo. Ó, essa é a direção do alvo então, né, galera? Só que tem lobos aqui, ó. E eles já me acharam. Eles já me acharam. E como que eu vou matar esses lobos? A gente tem que primeiro matar aquele preto lá, que ele é o... O chefe da Alcatéia, se eu não me engano. Mas se ele vem de novo agora já vai sentir tudo, cara. Aqui, ó. Máscara de oxigênio. Caramba, velho. Tem muitos lobos aqui, galera. Tá, velho. Eu vou ter que matar esses animais. Toma. É bom que eu pegue a minha flecha. Cadê? Deixa eu pegar o GPS aqui de novo. Tá aqui, tá, não? Vamos empilhar esse cara aqui. Quem é isso? Valeu as armas. Encontramos uma caixa aqui vazia, galera. Nossa, agora a gente tem que encontrar o restante, velho. Vamos subir aqui. Deixa eu já carregar a minha arma aí, velho. Porque eu não quero passar aperto, não. Mano, eu tô ficando sem oxigênio, mas parece que tem uma máscara aqui, ó. Nem é nada. Opa. Tem alguém ali, velho, ó. Viu? Beleza. Abaixa. Nossa, olha onde tem um cara, mano. Eu não sei ao certo onde tem inimigos, galera. Tá nessa direção aqui, ó. O que a gente precisa. Seria bom eu matar aquele cara ali, né, velho. Mas não. Depois a gente mata ele. Caramba, velho. Essa missão tá me dando medo, galera. Será que tem mais inimigos por aqui? É lógico que vai ser, né. Olha, estamos na direção certa. Eita, boa, mano. Agora eu acho que a gente vai encher nossas flechas. Olha, tem munição aqui, ó. Aí já pegamos a munição que a gente teve que pegar. Agora a gente sabe que tá aqui os inimigos por aqui. Beleza, velho. Agora... Será que só tem aqueles dois ali ou tem mais inimigos? Nós estamos na direção certa. Olha lá, já encontramos o negócio de água. Aqui o cara aqui, tá vendo? Olha um. Eita, 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 velho. Tô chegando mais gente ali. Olha lá, velho. Os caras, ó. E agora, galera? Vamos que a gente vai pegar essas paradas. Tocar uma pedra pra lá, mano, ó. Caramba, velho. O oxigênio acabou. Caramba, eu errei aquele cara ali. Ai, velho, meu. Isso aí que vai acabar. Ai, eu vou morrer. Eu não vou conseguir pegar, não. Não vou conseguir pegar mesmo. Toma. Ai, eu pensei a dar máscara de oxigênio dele. Cadê o outro? Toma. Caramba, velho. Cadê a máscara de oxigênio? Aqui, ó. Deixa eu ir me curando enquanto isso, velho. Cadê o negócio que a gente tem que pegar? Tá aqui, velho. Caramba, velho. Eu achei que eu ia morrer agora. Tá vazia também, velho. O que tinha aqui? Posso que eu não tenho nenhuma seringa de cura, galera. Vou me curar aqui, cara. Porque... Senão eu vou passar o aperto depois, galera. Não se esqueça de deixar o seu like aí, mano. Quanto a fortalecer no canal aí, beleza? Conto com vocês. Vou pegar todas as máscara de oxigênio aqui, ó. Para a gente não ficar sem oxigênio depois, galera. Aqui, mais um aqui. Ó. Ah, velho. Eu vou trocar de arma. Essa arma minha demora muito para recarregar, galera. Infelizmente, a gente vai ter que trocar de arma, cara. Enquanto... Aí eu vou pegar mais munições aqui. Aí. Chega mais. Aí, beleza. Agora vamos atrás do outro lá, cara. Vamos andar numa parada dessa aqui. Porque senão a gente vai conseguir chegar ali. Aí, não sei como a gente andar ali. Não dá para subir. Peguei a máscara de oxigênio aqui. E vamos na cautela, galera. Aqui. Vocês viram como é a situação que está. Tem como a gente pular ali naquele outro bão, não tem? Pera aí. Ah, beleza. Eita, sobe aqui. Boa, garoto. Cadê, galera? Vamos com cuidado. Só que a gente tem que ser rápido, galera. Porque é por conta do nosso oxigênio, cara. Está do outro lado dessa pedra aqui. A gente vai ter que subir aqui, ó. E agora, mano? A gente vai ter que entrar aqui nessa caverna. Nós estamos no caminho certo. Velho, eu estou sentindo o cheiro de merda aqui nessa caverna. Vou pegar a minha arma aqui. Velho, eu tenho medo. Vai, velho. Vai, 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 vai. Eita, perro, velho. Não, não, AJ. Atira, atira, AJ. Atira, AJ. Mata ele, mata ele. Matou? Nossa, velho. Nossa, velho. Tamanho do urso que estava aqui na caverna, galera. Vamos esfolar ele aí. Cara, meu Deus do céu, velho. Que missão é essa? Nossa senhora. Vamos esfolar ele aí. Porque é tudo escuro aqui, mano. Não dá pra gente ver nada. Ô, bisó, que sacanagem isso aí. Coloca o urso pardo aí. Vamos pegar o de pé. Estamos no... Ah, não. É pra cá, galera. Cadê, velho? Ali, ó. Eu achei ali, ó. Tem um pouco ali. Vamos com massa de oxigênio. Vamos pilhar esse cara aí. Pra ver se ele tá com ele. Sim, sim. Tá com ele, galera. Ó, que tá vazia também, velho. Tá vazia. E agora? Por onde vai sair isso aqui? Tem uma saída pra cá, não tem? Eu tô perdidinho, galera. Caramba, velho. Tinha um urso ali dentro. Vamos recarregar nossa arma aí. Que a gente tá ficando sem munição já. O outro tá aqui, galera. Falta só mais um. Já encontramos três. Aqui, ó. Máscara de oxigênio. Boa. Cadê, cara? Tem a pele boa. E pra gente voltar, cara? Depois disso tudo. Caramba. Se a gente tivesse com a nossa doze, galera. A gente tinha dado só dois tiros naquele urso e ele tinha morrido. Cadê, velho? Nossa, o negócio tá pra lá, mano. Eu acho que eu vou ir pelo alto aqui, é lógico. Vai, velho. Águia não, águia não, águia não, águia não. Vai embora. Caramba, mano. Galera, pensa no medo que eu estou nele. Pensa no medo pra caramba. Eita, não acredito nisso, não. Pelo amor de Deus. Vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora. Ah, não, galera. Dois leopardos, mano. Aí também não, né? Beleza. Vamos pegar de novo. Agora a gente voltou com a nossa doze. Eu não sei porquê, mano. Mas vamos agradecer por isso, né? Eu acho que a gente só falta um aqui mesmo. Nossa, leopardo. Dois leopardos, velho. Vocês viram? Eu tinha nem como, não. Vamos abrir aqui de boa, galera. Eles lutavam na parte de cima, né? Agora eu não sei se eu vou ter que ir por cima, cara. Não lembro de ter passado aqui, não. Galera, não se esqueçam do like aí, mano. Pode estar fortalecendo, entendeu? Deixem aí no comentário, dicas. Velho, vou ficar aqui armado, ó. E o medo daqueles leopardos de aparecerem de novo. Entendeu? Aí, ó. Ó, caramba. Tem outro lá, galera. Eu já vi o outro lá na frente, lá. E tá achando que eu não vi ele, não. Deixa eu recarregar a minha arma. Vim esfolar esse bicho, ó. Que é... Deixa eu ver qual é. É o bardo? Leopardo da... Vem, vem, vem. Ai, não, não, não. Errei o tiro, velho. Caramba, mano. Que medo, cara. Pra que lado tá a outra parada, velho? Tá aqui em cima, galera. Será? É por isso que a águia tá atacando a gente, então, mano. Ó, águia, sai fora pra lá. Cadê? Cadê? Aqui, mano, ó. Nossa, que dificuldade. Tem que ser isso aqui. Beleza. Mas não são armas. Por que me mandou aqui? E agora pra gente ir embora, cara? Galera, eu tô com muito medo dessa visão, cara. Vério mesmo. Eu vou correr, velho. Eu vou correr, eu tô com medo. Vou segurar aí no ar. Eu preciso dizer, porque se eu vim pro lado aqui, mano, tem gente que move na cerca. Caramba, velho. Só achei que o último episódio... Eita! Achei que o último episódio foi difícil. Imagina esse daqui. É com essa música ainda. Ajuda pra caramba aí a gente terminar a missão. Vamos embora. Ah, a gente vai ter passado nessa caverna de novo. Ó, a neve parece que foge, gente. Pegamos uma máscara de oxigênio. Não é possível que vai ter outro urso aqui não, né, cara? Caramba, mano. Ó, tem corpo de lobo ali, né? Olha aqui, ó, viu? Isso aqui, eu não lembro de ter passado por isso aí na hora que eu fui. No caso, então, se a gente tivesse voltar correndo por causa do urso, a gente ia agarrar ali, né? Mano, agora é uma hora também perigosa, né? Volto para a loja. Só que com certeza tem muitos soldados no caminho, cara. Ó, tô vendo pegadas aqui já, ó. Ali, tá vendo, galera? Tem muitos soldados ali, cara. Ó. Tem um soldado ali já, ó. Ali outro ali, mano. Eu vou ter aqui, tá ligado? Eu não quero... trocar tiro com eles, não. Eita, eita, velho. Nossa senhora. Eles me acharam aqui, galera. Olha lá, já solicitaram o recurso. Caramba, velho. O que que é isso que o cara tá nele? Sai fora, sai fora, meu maluco. Sai fora, pô. Aí, 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 galera. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Sobe, sobe. Vaga, vaga. Corre, 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 corre. Caramba, velho. Segura, segura. Ai, aqui eu não vou passar, não. Daqui eu não vou passar, não. Corre, 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 tio. Corre, tio. Velho, é muito soldado, mano. Nossa senhora. Cura, cura, cura. Vai, vai, vai. Vocês viram o cara? Me deram que eu te arrependi, mano. Sobe, sobe, sobe. Ai, ai, não, 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 não. Corre, 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 tio. Abaixa, abaixa. Nossa, velho. Caramba, mano. Tá ficando é louco, velho. Que missão difícil, lógico. Pelo amor de Deus. Nossa. Vai ali, quando o cara fica esperando a gente. O cara desdramado. Pô, cara, você é muito otário, velho. Vambora logo. Nossa, velho. Que missão difícil, galera. É bem pequena, conforme o pedido. Achei que fosse uma remessa de armas para o caminho dourado. Foi só por isso que eu fui. E o homem está destinado a morrer uma só vez. E após enfrentar o juízo. Tudo mentira. Sabe disso? As pessoas chamam de ciclo da vida, mas a vida é construída com um monte de ossos. Ou você come, ou é comido. Animais chamam isso de sobrevivência. Humanos chamam de negócios. Isso é... Negócios, AJ. Negócios horríveis. Fui salvo por uma bala. Na cabeça. Ela matou o meu antigo eu. O meu pior eu. O eu que você teria chamado de comandante. Mas aquela bala abriu um buraco na minha cabeça e fez a luz de Deus entrar. E eu fui batizado pelas águas das cataratas de Golga. Mas... E aqueles diamantes? Levítico 17, versículo 11. Porque a vida e redenção de toda a alma é o seu sangue. São resquícios das minhas transgressões no passado. Cada diamante é um pecado. E minhas mãos já cometeram vários. E as armas para o caminho dourado? Vão recebê-las. E melhor. Vá! Fale para Mita e o Sabal que eles vão receber as armas. E talvez eles também gostem de saber que Deplere está preparando uma remessa grande de ópio na antiga fábrica de chá. Peraí. Ópio? Outro negócio horrível, E.J. Vá! Conte para eles quando tiver acabado. Venha falar comigo. O trabalho do Senhor nunca acaba. Pois é, né? Sermão no Monte. Missão completa. Puta, uma missão difícil, galera. O que é isso aqui, velho? Caramba, velho. Nós ganhamos um Wigsuit. Beleza, galera. Mano, eu já vou querer até testar ele aqui. Galera, não se esqueça de estar deixando aquele like aí, não, mano. Para fortalecer o canal aí, velho. Porque a gente passou uma missão difícil para caramba agora, velho. Será que aqui dá para testar, galera? Vamos ver, vamos ver. Vai, vai, vai. Ai, morri. Abriu, mas morri, galera. Caramba, mano. Galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado do vídeo, é só estar deixando aquele like aí para estar fortalecendo o canal, entendeu? Você que é novo no canal e está assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo aí. Se inscreva-se, mano. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Falou, valeu. É nóis. Fui. Tchau, tchau.